Provedor de Direitos Humanos no Justiça entrega relatório de serviço anual para o Presidente do Parlamento Nacional. Provedor de Direitos Humanos no Justiça, Virgílio da Silva Guterres. Olá, audiência do Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, onde entrega relatório anual do serviço PDHZ Nian e Rihungroa Ruanulo Rassentolo, para o líder órgão soberano. Maria Fernanda Lai informa, PDHZ ia dever atorratou o relatório do serviço Bahia Parlamento Nacional. A nessa cooperação do serviço Ida, atorrei a muto que não adia ali o tanto do serviço e a instituição Estado, onde foi a assistência de alguma população sida. Entrega relatório anual sermiente atorriu lei e a dever atorriu. E qual é assunto esbalo que precisa ir à cooperação do Parlamento, para o derradiu acerta a saída maca lá o lado de um dia, a saída maca mantenga serviço remoto, para tornar realidade serviços NBEC e a cooperação ao Parlamento e PDHJ. E ela não é nem normal, para além da PDHJ, a minha moça e o Ministério Público, o ciracelo que não tem atorratório, pelo menos a minha integra e a assuntos saída maca e desafios, e saída maca e ponto dia que percebele serviço e a cooperação dia que lhe para a assistência para a população. Provedor Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres Hateten. Relatório anual serviço PDHJ Nian. Entrega a ONAB ao presidente do Parlamento Nacional, Rodiré. Rodiré, notificação, PDHJ pronto a justificar e a sessão plenária. O objetivo é apresentar o relatório anual PDHJ Nian para a TINAN 2023. Então, a lei aprova o Estatuto do Provedor Nian, que o Provedor TINAN-TINAN tem que apresentar o relatório para o Parlamento Nacional para o Rio 30 de junho, TINAN-TINAN. Então, a lei me entrega o relatório para o Parlamento Nacional, o presidente do Parlamento, e a minha ratona, cada que está pronto, a reta notificação do Parlamento, a bela mãe, a ratona, o relatório, e a sessão plenária e a sessão selo que o Parlamento vinha. Provedor de Direitos Humanos na Justiça. Na FATIN aprecia o Parlamento Nacional em apoio durante, onde integra a PDHZ e a discussão, lei e exercício de petição no assunto selo-tán. Nuno Moraes, Agostinho Nenoba, RTL. Nuno Moraes, Agostinho Nenoba, RTL.